Música Galera, está começando pra você Mais um Rafa no Arraiá do Maraca A festa do outro promete Muita alegria Muitos sucessos E muito São João pra você também Tem pra dizer que a festa tá linda Que o São João tem sido realmente um sucesso E que a TV Maracanã Junto com o Rafael Tem sido um protagonista nessa cobertura E eu fico muito feliz de estar participando de um momento como esse A gente tá bom demais O São João de Maracanã Não pode faltar alegria Pessoas bonitas E eu estou parabenizando a vocês E a Prefeitura de Maracanã Que organizar esse evento tão lindo e maravilhoso Música 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 Você viu Dresita foram na minha casa Dresita com a mãe dela Foram lá em casa e fizeram tudo Pela primeira vez Porque eu não pinto muito a unha Mas elas arrasam Solange, boa sorte no Soul Um abraço de todos os maracanoenses De todos os seus fãs Beijo Para mim Foi uma imensa satisfação estar participando com você Agradeço A MF A Drummond Noivas A Dresita Esmalteri Beleza A DIF Moda Fitness E a todos vocês Que fizeram desse arraiá Um dos mais lindos de Maracanã Muito obrigado Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma